A comida pode mudar a vida de muita gente, não é verdade? Para alguns a comida pode engordar, para outros a comida pode emagrecer. Mas olha, a comida pode mudar a vida de algumas pessoas para bem melhor. Vamos conhecer um pouquinho dessas histórias? Eu fui despedida porque eu não sabia cozinhar comida requintada para a patroa. Ela me despediu por não saber fazer pratos finos, mas agora quero ver, porque agora eu sei fazer várias coisas. Massas, carnes, tudo, sachet de piso, porquê garni, cortes maravilhosos. Esse é um projeto piloto, nós estamos fazendo três turmas aqui no Brasil, seriam na média 70 pessoas treinadas. E depois nós vamos estar tentando levar esse projeto para 60 países diferentes, onde a Eletrolux tem unidades industriais. Um ano atrás eu estava com depressão, não saía de casa, não tinha vida social, estava bem desanimada da vida. Quando eles me levaram o curso até a mim, eu fiquei a princípio meio balançada, porque ia ter outras pessoas, e eu estava sem estar conversando com ninguém, eu fiquei com medo na verdade. Mas quando eu vim até aqui, cheguei até aqui, comecei a fazer amizade com as pessoas, daí eu me animei, daí aprendendo cada vez mais, daí fiquei, nossa, foi bem gratificante e bem gostoso o aprendizado. O que te chamou mais atenção para participar desse projeto? A possibilidade simplesmente de transmitir o seu conhecimento ou a questão social? A questão social, sem dúvida. Eu já aprendi bastante, muita gente já me ensinou. E eu sempre que tenho possibilidade de repassar isso para os outros, eu tenho muita satisfação. Junto a isso, retribuir para pessoas que às vezes não podem pagar um curso de chefe que é super caro, eu pude retribuir essas pessoas e dei aula para, nesse caso aí, acho que foram 20 pessoas, e vão ter mais três cursos. Meu sonho, antes era só derrumar um emprego, né, porque eu estou desempregada mesmo, mas agora o sonho, na verdade, é um sonho de, agora eu sei o que eu quero, eu quero trabalhar numa cozinha, né, eu não quero mais, tipo, emprego, Patrícia, você quer trabalhar lá, limpar o chão do shopping? Eu ia, mas agora eu não quero limpar o chão do shopping, agora eu quero ser ajudante do chefe, né, eu quero na gastronomia. E quer dizer, para quem não estava dando, apostando muita coisa no curso, hoje você, pelo visto, já quer até abrir o seu restaurante, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Tudo leva a crer que eu vou fazer isso, porque eu estou fazendo risoto já aos domingos, né, então tudo leva a crer que eu vou abrir o meu restaurante.